Muito obrigada, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sra. Ministra, eu vou falar de saúde mental das nossas crianças e jovens e o impacto das políticas de austeridade no aumento, por exemplo, de tentativas de suicídio, de crises de ansiedade, de intoxicações alcoólicas, de anorexias, etc., etc., que denota o grande sofrimento não só das nossas crianças e jovens, como também o seu isolamento e o sofrimento das famílias onde estão integradas. Os médicos estão alarmados com a saúde mental das crianças e jovens e a procura dos serviços subiu em todo o país ao nível das consultas e das urgências. A título ilustrativo direi apenas que no Hospital Pediático de Coimbra as consultas do primeiro semestre deste ano, mais de 6 mil, são quase tantas como as do ano inteiro de 2003. No Hospital Amadora Sintra os comportamentos autoalusivos são a segunda causa de ida às urgências e calcula-se que 42% dos adolescentes atendidos não eram seguidos em nenhuma consulta, ou seja, são crianças e jovens sem qualquer tipo de apoio ao nível do acesso aos serviços de saúde e também sem qualquer tipo de apoio ao nível da prevenção. Mas há mais, Sr. Ministro, só há 20 camas, 10 em Lisboa, 10 no Porto. Na zona centro do país há zero camas e a pergunta que eu faço é para quando mais camas para tratar estas pessoas, crianças e jovens e também o tempo de resposta a um pedido de consulta varia entre os 97 e os 120 dias. Que medidas é que estão a ser tomadas para diminuir este tempo de espera? Por outro lado, gostava de lhe perguntar que parte do aumento dos 4% anunciados para a prevenção vai ser dirigido para esta área e também, já agora, uma vez que não tenho muito mais tempo, que parte desses 4% vai ser dirigido para a prevenção do consumo de álcool e do consumo de drogas? Uma outra pergunta que tem a ver com uma questão que está ali neste quadro, o Pacto para a Sustentabilidade do SNS. E no quarto ponto é colocado contributos para a natalidade. Sr. Ministro, eu deixo aqui um grande contributo para a natalidade, é que integre um conjunto de 5 vacinas que têm que ser dadas durante os primeiros 12 meses de vida de uma criança no Plano Nacional de Saúde. Porque elas significam um custo para as famílias de 1.000 euros por cada criança que nasce. E o Sr. Ministro saberá seguramente quais são essas 5 vacinas. Não tenho necessidade de o estar a dizer, mas era muito importante que esta minha sugestão fosse integrada no Plano Nacional de Vacinação, desde vacinas como meningite, hepatite, etc. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada.